Primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insusos que ele fez da minha pessoa. Primeiro ele me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então, você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras. E daí a gente pode conversar. Quem fala com a gente agora, ao vivo, de Paris, é o nosso correspondente Rodrigo Alvarez. Rodrigo, boa tarde. Para você, o que disse exatamente o presidente Macron? Boa tarde, Sandra. Boa tarde para todos no Brasil. Olha, Sandra, o presidente francês Emmanuel Macron falou agora há pouco no encontro de embaixadores aqui em Paris e não deu o menor sinal de que pretenda se retratar ou voltar atrás sobre o que disse nos últimos dias com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, Macron disse que certos líderes confundem soberania com agressividade e que a França é um país soberano quando tem grandes eventos, aceita com alegria e solidariedade a ajuda internacional porque é um sinal de amizade, segundo Macron. O presidente da França afirmou que essa ajuda de mais de 80 milhões de reais continua de pé, pois foi oferecida pelo G7 não apenas ao Brasil, mas a nove países sul-americanos. E mais do que isso, Sandra, o presidente da França estendeu essa oferta ao que chamou de regiões brasileiras. É possível que ele tenha se confundido, tenha confundido regiões com estados. As palavras de Macron foram as seguintes. É importante mobilizar essa ajuda rapidamente para que a Colômbia, a Bolívia e todas as regiões brasileiras que quiserem ter acesso a essa ajuda internacional possam tê-la e reflorestar rapidamente. Ao que tudo indica, o presidente da França deixou a porta aberta para que os governadores dos estados brasileiros, que ficam na região amazônica, possam receber a ajuda do G7 de forma independente. Macron, mais uma vez, não entrou em detalhes. E num programa de rádio de grande audiência aqui na França, transmitido pela internet, Luiz Fernando Serra, embaixador do Brasil em Paris, teve uma entrevista tensa com o famoso jornalista Jean-Jacques Bourdain. O embaixador explicou por que o Brasil recusou a ajuda do G7. Há mecanismos em vigor, ele falou em francês, nas Nações Unidas, que prometem bilhões de dólares em créditos de carbono, etc., que não são utilizados. Então, o apresentador francês insistiu, o G7 não é a ONU. E o embaixador brasileiro concluiu, mas nós recusamos a ajuda, porque vemos ingerências. A ajuda foi decidida sem o Brasil. Sandra. Ok, Rodrigo Alvarez, muito obrigada.